Galera, toma café Toma café, que dizem que café vai pro coração Olha aí, ó Sininho toma café Toma café Toma café Isso Quer bolacha? Toma café Quer mais? Toma café Agora gente, ela vai comer bolacha Ela gosta de bolacha Sabe, bolacha Bolacha sequinha Bolacha molhadinha, sabe, gostoso Tá delícia Entendi, não vou botar esse vídeo Toma, não vou botar esse vídeo Toma, não vou botar, mas a bolacha gosta Não, meu irmão, tô lembrado Pega a bolacha O Bob vai comer bolacha e caiu Fica a bolacha Fica a bolacha O Sininho gosta de bolacha É bosta na cabeça Bolachinha Ó, bolacha, ela gosta de bolacha, gente, ó Tá? Ó E agora Ela toma bolacha Tá a garganta seca agora, né Como é que tomei, ó Toma café Toma a garganta, ó Tá Isso, ó Tá vendo, ó É isso Pronto Café gostoso Muito bem Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau